A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei 212 de 2017. A nova legislação permite que as multas aplicadas pelo PROCON tenham até 30% de desconto à vista e 20% no pagamento parcelado em até seis vezes. O objetivo é dar celeridade à quitação de multas de estabelecimentos notificados por violar o Código de Defesa do Consumidor. Nós percebemos que existia um número grande de não pagamento das multas e uma reclamação por parte dos fornecedores. Eles nos questionando se haveria algum parcelamento, se haveria algum desconto para esse pagamento à vista. Então nós percebemos que se a gente fizesse algo para conseguir parcelar, para conseguir dar um desconto, haveria um pagamento maior desse número de multas, diminuindo a demanda judicial para a cobrança dessas multas. Esses processos que a gente faz de execução fiscal, eles reduziriam os números facilitando tanto a entrada desses valores para a utilização do PROCON quanto a diminuição desses processos judiciais, fazendo com que o município economizasse acerca desses processos, porque para você ter um processo desse até o final, você tem gastos, você tem gastos judiciais com advogados, você tem gastos com custos processuais. Então você tendo esse pagamento dessas multas, mesmo que seja com desconto, mesmo que seja parcelado, você consegue ter uma solução mais rápida desses processos administrativos, já resolve o problema e diminui tanto a procura pelo judiciário, diminuindo as demandas judiciais, desafogando um pouco o judiciário, quanto a facilidade e a rapidez em um PROCON ter esses valores já em caixa para a utilização. Até então, a maioria dos casos eram protelados com recursos ao Conselho Municipal de Defesa do Consumidor ou ao Poder Judiciário. Quando o PROCON emite a multa após o alto de infração, o consumidor tem 30 dias ou para fazer o pagamento dessa multa ou para recorrer no Conselho de Defesa do Consumidor. Dura em cerca de uns 4, 5, 6 meses o processo administrativo, pode durar um ano, depende da complexidade e da pauta do Conselho, que daí já não diz respeito ao PROCON, já é um órgão separado, até porque o PROCON faz as decisões, então não teria como o próprio PROCON julgar o recurso. Agora, após o recurso, acaba entrando na esfera judicial, que aí sim a gente sabe que existe a morosidade do Judiciário, até pelo fato de ter realmente um número elevado de processos, então a gente sabe que pode durar 2, 3, 4, 5 anos um processo judicial, até a atual última instância, até os recursos, então a gente sabe que existe uma demora maior quando vai para o Judiciário. Aplausos 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 Aplausos